Os deputados também aprovaram o projeto de decreto legislativo de autoria da deputada estadual Tereza Brito, do PV, concedendo o título de cidadania piauiense ao padre Fábio Fernandes. Ele hoje está muito, inclusive é o paroco da nossa capela aqui da Assembleia Legislativa, é o coordenador da caminhada da Mãe de Deus, né, dia 12 de outubro, e tem um trabalho muito grande aqui na cidade de Teresina, então é merecido, e do estado do Piauí, merecido esse título.